Bom, bom dia. Eu estava a comentar ali com o Paulo Morgato, se calhar vou começar a ser conhecido como tipo de fazer apresentações com o Visual Studio. Hoje tenho uma demo espetacular, desenhando em Excel. Bom, então, é assim, eu decidi fazer esta apresentação aqui, tinha uma outra combinada com o Caio, porque houve um cliente que nos pediu para fazer uma apresentação sobre o Simitivo Software. Eu peguei nessa, tirei tudo o que era para o Simitivo desse cliente, acrescentei mais a formação de técnicas, mas não teria sentido para eles e produzi isto. Posso-vos dizer que a sensação que eu fiquei quando acabei de fazer slides foi eu gostava de ter tido isto quando eu comeu para o Simitivo em 1995. Foi a cadeira que faltou, ou foi a aula que faltou. Provavelmente eu não teria percebido a importância, mas a sensação foi, isto falta na formação de engenheiro informático. A primeira coisa que vos queria perguntar é, quem é que aqui faz os Simitivos? Há uma porcentagem bastante elevada. Quem é que aqui conhece pessoas como o Steve McConnell, o Mike Conn, o Platinum Poker, tecnologia desse chamado? Infelizmente, há muito menos. Isto é um panorama normal, não me surpreendo. É aquele que seria espectáculo. Eu vou só fazer aqui uma pequena analogia antes de começar. Eu lia, para quem conhece aquelas coisas do Getting Things Done e essas abordagens orientadas à produtividade e à organização de trabalho, me vejo no livro da Microsoft Press sobre a abordagem e às tantas, um exercício que a autora propunha é, tu vais pegar uma folha Excel ou um pedaço de papel e fazer uma lista de tudo aquilo que tens para fazer. Tudo! Seja profissional, seja pessoal. É possível gerir as duas separadamente. Eu acabei e tinha uma lista de praticamente 100 coisas, entre levar o carro à revisão, pagar seguros, comprar prendas... A seguir de ter feito isso, voltei ao livro. Então, se já fizeste a lista, provavelmente tens cerca de 100 coisas. Nas máximas três páginas tens uma lista de todos, de categorias que possivelmente terás esquecido. Agora, lês e vê se está a faltar alguma coisa. Eu li essas sugestões de coisas que eu tinha para fazer e, quando acabei, tinha perto de 200. Voltei ao livro e dizia assim. Se já acabas de correr a lista, provavelmente tens cerca de 200 coisas para fazer. Mas não te preocupes. Nunca vais fazer pelo menos metade delas. Só para ter uma dose de realidade. A forma como eu aplico a isto é... Lei da Física número 1. Nunca vão acertar uma estimativa a 100%. Nunca. Ok? Portanto, temos que estar conscientes disso. Só para enquadrar aquilo que vamos ver. Aquilo que eu pretendo gostar-vos hoje é uma série de técnicas para reduzir o resto de estimativa. Eu espero não ser muito aborrecido. Vou tentar pôr exemplos da nossa experiência na Create, pronto, durante o resto da sessão. Portanto, espero não vos aborrecer muito. Isto para convencer-vos que seja mesmo importante para um engenheiro de software. Bom, eu trabalho na Create. Na parte das pessoas, cada vez já viu isto, mas trabalho na Create. Sou CTO e sou arquiteto. Faço muitas estimativas. Nós começámos em 2001. Temos 10 anos e meio, quase 11. Temos de 9 pessoas sem contar com estagiários e com atores externos. Também, especialmente, investidores de SharePoint e Azure. Isto só para ficar aqui no vídeo. No vídeo, se não os meus sócios, eu estou a recortar as horas. Bom, há uns anos atrás eu encontrei no developer.com, já agora no final tenho os links todos para os materiais que for apresentando, que tinha uma técnica de estimativas que me pareceu que tinha assim um toque da piota, de polvo, que é que isto é tão simples. O método era, primeiro, avaliar a complexidade global do projeto. Imaginemos que recebemos um caderno em cabos e temos de responder com uma estimativa e uma proposta comercial. Avaliar. Ah, ter uma ideia. Isto parece simples, parece complexo. É um sitezinho, é um sistema com integração, etc. Tem assim um fio. Depois, ir procurar com projetos semelhantes que fizemos no passado. Ok, parece também bastante se resolver. Hã? Se resolver. Se resolver, claro. Mas, eu também vou mostrar como é que se pode abordar projetos de situação semelhante. Não existem projetos no passado. Depois, pegar então tudo o que sejam tarefas produtivas. Ok? Portanto, tarefas orientadas ao download. Tirar gestão de projeto, tirar teste de aceitação de lado do cliente, plano de teste, coisa de tirar essas tarefas e deixar. Tarefas produtivas porque interessam para quem é um engenheiro de software. Quem vai desenvolver. Depois, partir isto, partir isto tudo. Fazer uma página, preciso fazer um control para isto. Temos tirar a base de dados. Temos as chegadas todas. Depois, estimar. E, depois, a fórmula mágica é que dá um segredo. Sumar tudo e multiplicar por 2.06. Ok? Muito simples. Este artigo só me chamou a atenção. Porque nós temos um cliente específico para quem trabalhamos há cerca de 9 anos, em que o nosso fator é 3. Ok? E acertamos com um erro inferior a 10%. O próximo ou para baixo. Porque é uma coisa mesmo curiosa. Basicamente, nesse cliente, o que nós fazemos é estimar tudo o que é tarefas de desenvolvimento, multiplicamos por 3.06 e acertamos com um erro inferior a 10%. Porque já sabemos que o resto, cá, em gestão de projeto, desta aceitação, instalação de pré-produção, instalação de produção, apoio para a proposta de personalização, essa é a chegada toda. Portanto, isto aqui, apesar de ser assim, um bocadinho, quase brincadeira, tem alguma coisa de verdade. E eu vou voltar a este número 2.06 mais tarde. Pronto, mas não é nada científico, porque este é o tipo de vela que eu não está lá no artigo. Depois podem ler. Em termos de agenda, definição e conceitos, esta é aquela parte que eu vou tentar que não vos aborrecer demasiado. Depois, dar-vos técnicas, tantas ferramentas que eu acho interessantes usar do ponto de vista de rodagem estimativa de software. E há aqui uma nota que é, aquilo que eu vos vou falar é um bocadinho a compilação daquilo que nós sentimos que, para nós, funciona, ok? E é muito inspirado nas duas fontes que eu referi no início. É o livro do Steve McConnell, que vale o peso em ouro, é como o título é. Vale o peso em ouro, ok? E outro é o livro do Mike Conn, para quem está mais numa questão de elojado para a estimation planning, que é para quem está mais em scrum e no mínimo ajado. Mas o primeiro é, tipo, bíblia das bíblias de software, ok? Obrigatório. Depois, mostrar um bocadinho como é que fazemos, tem uma espetacular ordem em Excel, depois ler o vosso feedback. Bom, então, o que é que é uma estimativa? Estão naqueles slides que toda a gente põe sempre. Portanto, uma avaliação tentativa, um cálculo preliminar, um julgamento baseado em impressões e uma opinião. Isto é aquilo que o dicionário diz. A forma como nós temos tendência a ver uma estimativa, nós, do lado da engenharia de software ou programadores ou o que for, é, uma estimativa é um objetivo ou, pior ainda, que uma estimativa é um compromisso. Quando a pessoa diz isto, uma hora, dez dias, é uma coisa que tem uma probabilidade associada. Não é um compromisso. Nós podemos comprometer o que é o valor. Temos, dar sempre noção de que isto é um valor que tem uma probabilidade de ser cumprido e associado. Ok? Eu vou entrar mais nisso. Mas isto é um dos fatores que, dependendo da forma como temos a relação com os nossos todos projetos, é complexo e, muitas vezes, um projeto tem tendência a ver uma estimativa como um compromisso. E, portanto, se não cumprimos a estimativa, estamos em falta. Então, é o que se corre. Bom, a diferença é entre estimar e planear. Estimar, que é a utilização de hoje, é um processo analítico e deve tentar ser imparcial. Planear, que parece estimativo a pô-lo no calendário e dizer em que é que o projeto vai estar conto, é um processo parcial e é dado a objetivos. Nós temos uma data de release. Temos de incorporar constrangimentos relacionados com disponibilidade de pessoas, com disponibilidade de ambientes, com disponibilidade de equipamentos. Uma vez tive um projeto que tinha de ir para o ar em março, porque era um canal de astrologia e ela disse que se não fosse em março, ia ser um fracasso e pedido de solte, ia ser em setembro. Portanto, acho que é um género de coisas que... Eu recusava de fazer o projeto e trocámos. Troquei com um colega. Isso não fazia sentido para mim. Mas, pronto. Este é um processo mais científico, mais de engenharia. Este é um processo mais, se calhar, de soft skills. Pronto. Obviamente as estimativas são as bases dos planos, mas podem ser diferentes. Aquilo que é óbvio é que para ter um bom plano é essencial para ter um bom estimativo. As ferramentas que tipicamente se usam no primeiro caso são cronogramas, linhas de caminhos críticos, WBS, Work Breakout Searcher, para começar-se a usar a sigla WBS, para ter as tarefas. Tem backlogs com lixas de tarefas e estimativas em dias. E plano, em termos de planos, temos coisas como prioritização, como fazer os projectes, fazer as datas de fim, problemas seguintes, para ter que pagar créditos. É só para chamar a atenção que isto são coisas diferentes. Separar mesmo. Porque quando o senhor está a fazer um estimativo, não está a fazer um plano. Ok? Bom. O quê? Quando eu queria dizer que o cronograma detalhado era o Speedpack Log. Eu nem me percebi que estava usando a mão. É que eu recebi o Speedpack logo há bocado lá fora, e depois esqueci de interar o cronograma detalhado. Ok? É cronograma detalhado no sentido de ter o esforço de cada tarefa. E não detender as dependências, as dependências já é planilhado. Foi um número de tirar disso pela apresentação. Bom. Agora vai a parte que eu quero chuscar, mas se calhar vocês têm a percepção disto. Três quartos dos projetos, atualmente, em engenharia de software, excedem expectativas. Tem esta noção? Tem. Qualquer? A nível de descensos ou de custos? Qualquer uma das variaturas. Ok? Seja funcionalidade, seja em gestores, seja em prestes. Ultrapassam-se. Agora, interrompe-me a qualquer momento, ok? Estes conectos aqui se foram tirados do livro do Silva Cala. Nós temos tendência a ver a estimativa assim. Há 100% de probabilidade do projeto ser cometido nesta data, ou com este esforço, ou com este custo. Ok? Não faz sentido. Isto é quase córrego. Isto seria mais razoável. Não faz sentido. Não faz sentido. Uma probabilidade aqui mais elevada, mas há uma probabilidade de ser menos e uma probabilidade de ser mais. Na prática, nós não podemos errar para o lado do menos. Não é? Há um esforço mínimo que é preciso para fazer o projeto. Portanto, quando estamos a fazer uma estimativa, na prática temos de ser consciente que estamos a falar de uma probabilidade deste tipo. Há um momento... Há um esforço mínimo para o qual capaz não conseguimos fazer, o esforço máximo pode ir até... Mais em 20. Bom. Outra forma de fazer isto é ver... Isto é a mesma informação que aqui está, mas de um gráfico diferente. É com o passar do tempo qual é a probabilidade do projeto que já está completa nesta data. A medida que está passando mais tempo a probabilidade aumenta. Há ali um momento que ele chama nominal acima de que. A probabilidade é igual de demorar menos e demorar mais. Se calhar é aquele ponto que eventualmente podemos tentar encontrar nas nossas estimativas. Bom. Portanto... Isto parece-me mesmo muita quântica. Não sei. Não sei. Em cima de todo o meu livro de física. Isto parece-me tudo muito quântica. Não sabemos onde é que o elétron está. Sabemos a probabilidade de ele estar em algum lado. Isto é mais ou menos a mesma coisa. Estimativos planeamento e controle só para fechar de vez a questão do planeamento. Todos conhecemos estes triângulos. Provavelmente o primeiro é mais familiar, não é? O segundo é parecido, é sugerido por uma senhora chamada Joana Rotman. Mas basicamente a ideia é, se imaginarmos que estamos a arrastar o porto do centro, que ele começou-se uma pirâmide, vemos a implicação no número de feitos, no número de funcionalidades, no tempo, para a conclusão do projeto. São gráficos e visíveis. Quando fazemos uma estimativa, naquele caso são ali 20 meses, e temos de planeamento, vamos ter de levar em consideração todos os outros fatores que ali estão, certo? E perdemos disponibilidade das pessoas, os requisitos que foram mudados. Mudaram de adicionar, afinal temos um developer júnior em vez do crack que nós pensávamos que e isto tudo tem de dar a 20 meses. Aquela estimativa, de alguma maneira, e nós, quando sabemos estimativas, obviamente não consideramos isto, vai ter de dar a vir com o projeto sendo um sucesso de ponto de vista diferenciado para a imprensação de trabalhadores. Isso parece muito difícil. São pessoas a criar dificuldades que vão apresentar a parte mais constativa. Isto é só uma fraca a ficar. Uma boa estimativa é aquela informação interessante que ele faz depois o planeamento para conseguir pôr as datas no calendário das datas finais ou o que mais queremos. Qual é o valor de uma estimativa que eu preciso? Eu vou-vos dar tempo para ler isto. Eu acho que esta frase é... Chá-lo para todos. Já agora, Tom DeMarco é um dos autores do PeopleWeb que eu sugeri na outra sessão. O que ele diz é que temos uma certa tendência para definir estimativa, a estimativa de um material de tarefa, com aquela que tem uma probabilidade não zero, maior que zero de ser cumprida. Ou seja, tipicamente a menor. Certo? O que leva a que as nossas estimativas acabam por ser o mais curto possível, porque se for mais curto ninguém vai acreditar que vamos conseguir fazer. Ok? Portanto, tentarmos... Há uma certa tendência para encurtar as coisas, isto é quase a definição. Se falamos com o gestor do projeto, muito provavelmente, em muitos casos, isto será a visão mental que se tem de uma estimativa que o pessoal técnico dá. Isto é um erro brutal. Uma pergunta para vocês. O que é que é pior? Subestimar ou subestimar? Da perspetiva de quem? Estou falando do projeto que eu quero falar de serviço. Subestimar. Subestimar. Mas, se calhar, não pelo motivo que tínhamos em causa. Podemos pensar hoje. Se nós estimarmos, menos... Se nós estimarmos 50 e o projeto demora 100, nós para conseguir que o projeto caiba nesse 100, e assumir que não perdemos dinheiro com o projeto, vamos fazer o quê? Vamos fazer o quê? Vamos fazer o quê? Vamos cortar em tudo o que pudermos, para tentar que aquilo caiba alto. E, provavelmente, não vai caber a ver. Basicamente, a noção é que... Vamos cortar em tudo o que pudermos, o erro aqui é não alinhar. A partir daqui, se eu sobreestimar, o erro é alinhar, porque o esforço da alocação da equipe no projeto durante esse período. E aplica-se aqui uma coisa chamada Parkinson Law, não sei se conhecem a lei de Parkinson, não tem nada a ver com a doença, mas de certeza conhecem aquele princípio de quanto mais mulheres se tem, mais chegaste. Quanto mais tempo temos, mais usamos. É a mesma coisa. Se eu souber que tenho que fazer a apresentação para amanhã, é pá, não vou ao café, não vou almoçar com os amigos, daqui a uma semana... É pular de um tempo. Ok? Vou usar esse tempo todo. Bom, então, mais utilidade para vos testar. Não sei se vocês conhecem este relatório, mas quem já anda cá há mais anos deve conhecer. O Cair Report, o Standard Group. E, basicamente, o que eles fazem é recolhem dados de centenas ou milhares de projetos na área da tecnologia de informação. têm três métricas para definir-se um projeto que está acabado a tempo e on budget, atrasado ou over budget, mas acabou, e foi falhado ou cancelado. Ok? E isto é a evolução dos dados que eles têm recolhido desde 94 até 2000. Pá, para mim é de senador que os 20% dos projetos sejam cancelados. Ok? Há já aqui uma faixa de 50% de projetos que se atrasam, e a taxa de acesso seja uns 30%, assim, miseráveis. Ok? Eu costumo usar estes dados, já agora, mais como para mostrar que pode estar lá uma coisa errada, não porque confio com eles. Por exemplo, se eles for fazer um projeto e o cliente me diz, olha, quero uma página nova, quero uma possibilidade nova, ou seja o que for, e eu lhe faço uma nova estimativa para isso e depois é assim que fazemos o projeto, nós não sabemos, ou a indústria não sabe, como é que o Standard Group leva isso em consideração. se passa automaticamente a ser um projeto nesta categoria ou se pode continuar a se fazer. Eles não publicam a forma como fazem essa análise. Ok? Portanto, estes dados têm de ser analisados com o Brain of Salt. Ok? Mesmo assim... Só para o que eu ia dizer, então como é que as empresas têm uma maior audiência? Claro, claro, claro. Não, somente estes dois... Podem fazer estes negócios para assumir perdas? É possível. Mas parece-me que é um bocadinho redutor assumir que um projeto tem uma alteração de âmbito ou porque rodou uma pessoa ou porque se puderam mais reclusivos passar a ser challenge... Mas eu suspeito que o Standard Group põe na azul. Bom, se forem googlar por este relatório sobre Mythbusters ou polêmico ou coisa assim, vão provavelmente encontrar um outro artigo do I3S Software muito interessante, que se chama The Rise and Fall of the Chaos Report Figures, em que o que eles fazem é tentar olhar para os dados que o Chaos Report publica, aqui inclui, e fazer o Reverse Engineering por analogia com dados que eles têm de projetos deles. Ok? Ou seja, eles vão a uma empresa, analisam duas centenas de projetos software que essa empresa grande fez, ok? Vêm e fazem a análise deles, de ver se é challenge, E depois comparam com o Chaos Report. e tentam ver que semelhanças e dissemelhanças é que há. E encontram efetivamente algumas diferenças que põem a causa estes dados, mas podem ser pelo melhor ou pelo pior. Isso não é claro. Seja como for, este gráfico está aqui. é, o projeto começa aqui e acaba aqui. Ok? E os pontos, que são, é o Forecast sobre o Actual. O facto de estar abaixo do 1, quer dizer que o Actual é superior ao Forecast. Ou seja, que estive sempre estimativo muito, não é sempre. Há aqui alguns avós exemplos em cima da linha. Ou melhor, avós exemplos em cima da linha. Geralmente, subestimamos, é o que está aqui a dizer. Certo? Isto é corredíssimo. Outra coisa que está aqui, só para chamar a atenção para isso, é uma vez que isto é o decorrer do projeto, o mesmo projeto pode aparecer aqui várias vezes. Certo? Eles mediram, a medida do tempo ia passando, foram perdendo a informação. Não são projetos necessariamente diferentes. Bom, só para chamar a atenção de origens e incerteza, fatores, como a Coram identifica muito bem. Identificação sobre o projeto, como alguém estava a dizer, temos pouca informação sobre o que temos para fazer, sabemos um pouco. Eu já vou dar exemplos. Temos pouca informação sobre a organização, porque a organização é a nossa. Não sabemos ao certo quem é que vai fazer o projeto, quem é que vai estar a feridos, a disponibilidade é que vai ter, quem os projetos é que vai estar a feridos, coisas estes, por causa desse chance. Se for independente da estimativa, nós vamos errar sempre. Se a estimativa não levar alguma forma, o fatura desse se encontra, vamos dizer assim. Para pedir o mesmo no projeto, alteração de requisitos, como está a querer dizer, imprecisões na própria forma como fazemos estimativa. Só para dar exemplos mais a mais à frente, vou falar de Grupa Cimation, que há várias pessoas a estimar, e há uma abordagem estruturada e uma abordagem não estruturada. Nós só usamos o Areolas, portanto não levar a vez do Estimation. enquanto como pode ter um erro de 210%, o outro tem um erro de 130%. O que quer dizer é que este processo estimativo muitas vezes tem estas caixas de erro associadas, e o processo que nós usamos tem influência na incerteza. Temos já consciência disso. de diferença na tecnologia nos processos, diferença na escritividade visual. Os quatro principais são os quatro principais, e os outros derivam todos. De não haver desses quatro. O 100% é romano. Ganharam concursos. Ganharam concursos? Aqueles presentes que vão a concursos, por exemplo, há muitos dos associativos populares para ganharem concursos. Isso é produtivo, mas isso não é uma origem de certeza. Isso é uma maior parte do que o Portugal tem próprias empresas. Mas pronto. É assim. Bom, não sei se conhecem este termo com a incerteza. Isto há bocado havia uma lei da física que era, nunca podemos tratar com as coisas, com o estimativo, e isto é a materialização disso. A imagem que está aqui em fundo é o trajeto de um policial, ou o estado qualquer, no oceano. Desde o ponto em que começa, tem uma previsão do que vai acontecer nos próximos dias. Nós aqui onde começa, sabemos muito bem onde é que ele está, pelo menos um ciclozinho pequenino, mas à medida que se vai afastando, ou que nós prevêmos que se vai afastando, já não sabemos ao certo onde é que vai ficar. Provavelmente vai ficar nesta zona que está aqui, é claro. Mas quanto mais longe está, maior é a incerteza, em relação a onde é que ele está. O que estes dois senhores fizeram? Primeiro o Beryl Bohm e depois o Cid Macau. 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 O que eles fizeram foi, aplicaram isto as unidades de software. Ok. Tcham. E guardaram isto. Isto é aquilo que diz, eu não vou ter que falar isto no desktop, porque é muito furo. Eu tenho isto para fazer. Mas pronto. Mas temos que crescer. Ok. Basicamente, o que isto diz é que, quando estamos no início do projeto, e ainda estamos só num conceito inicial, o erro que nós vamos ter nas nossas estimativas, vem entre um quarto esforço a quatro vezes o esforço. Ok. Depois, à medida que estamos avançando no tempo, e começamos a ter uma definição de produto, requisitos, um desenho de interface, um desenho detalhado, etc., vamos reduzindo o nosso erro. Ok. E até fazer a ligação bronze. Pronto. Este gráfico costuma ser um bocadinho desanimador, pequenos pela primeira vez. Mas há aqui um aspecto positivo, que é, a partir dos 30%, pá, a taxa dele está aqui entre uns 25%, mais ou menos 20%. Ok. Já não é lá o futuro. Só temos que conseguir chegar ali à fase de requisitos especificados um bocadinho mais para a frente. Pronto. Em termos formais, digamos assim, o quão de incerteza, o que é pior ainda, vocês vêm pensar que as estimativas estavam aqui dentro, o quão de incerteza diz é que isto é a melhor estimativa possível. Ok. Em teoria, nós só conseguiríamos fazer estimativas aqui dentro, em relação a lá aqui, por sorte. Ok. É o que eu digo. Eu acho que isto é um bocadinho desejado, mas, seja como for, para dar-nos uma visão muito útil, de quando o tempo vai passando, vamos saber mais sobre o projeto, e diminuir o risco até associado. Isto pode ser visto, não apenas em termos de esforço, tanto não é, mas pode ser visto em termos de custo, em termos de possibilidade, em termos de tempo para entrega. Pode-se usar a mesma lógica, só mudando o que é que significa o leite vertical. Faltando aos dados de trás, do outro estudo, naquela primeira gráfica, eles escolheram uma empresa específica que não usaram 16 projetos. Neste caso, foi o resultado, para todos os projetos que eles tinham, na outra organização. E este gráfico? Quer dizer, as leites são as mesmas. Ok? Porque as leites, em baixo do tempo. Parece um bocadinho um cone. Ok? Se eu fizer uma sobreposição, isto tinha um banho, então, não quer dizer que as escalas sejam certas, não sei o que, mas parece mesmo um cone. portanto, isto podia ser mau, podia ser bom até, aliás, porque há aqui muita gente que acertava na tal sorte, como a palavra não diz, não é? Mas, pá, há aqui estimativas por cima e por baixo que são uma coisa a par. Estimativas que favorecem quem faz o projeto, estimativas que favorecem quem faz o cliente, é muito sempre. É muito mais sacrifício de poder. Portanto, mas parece haver ali qualquer motivo de fundo, nesta análise, nem que seja conceptual. Bom, passando para a parte de... Este até agora foi o problema. Certo? O que é o que temos de viver na área de desenvolvimento do software? O que é que vou dar agora é tentar ajudar-vos um bocadinho a dar as ferramentas. Ok? O primeiro que o MacDonald fala, ou uma das primeiras, é contar e depois calcular. Para mim, esta palavra contar é bem importante. Tenham isto presente, mesmo que eu tenham estimado projetos que não saibam contar. Não conseguem fazer outra coisa de contar. E depois, com base no teu contar, vamos fazer o que está fazendo tal. Qual é a ideia base? Primeiro, contar. Se eu vou repetir a palavra várias vezes, eu quero vocês ficar aí depois na cabeça. Idealmente, vou contar alguma coisa que seja relacionada com a dimensão do âmbito. Número de páginas, número de funcionalidades, número de áreas de aplicação, número de sistemas a integrar, o que for. Ok? Mas, preferencialmente, seja proporcional. E depois, vou escolher uma coisa que seja fácil de contar. Tipicamente, isto é usado mais no início dos projetos ou no início dos processos comerciais. É a fase em que temos menos informação e que temos mais, a maior oportunidade quando é certinho. Ok? Tentar arranjar números. Ok? Segunda fase, calcular. Isto é tão simples. Eu acho que esta parte de software é simples, não é a classe de regra informação de história. Mas, já lá vemos. Calcular. Pegarmos os números que nós obtivamos ali em cima, multiplicar por alguma coisa e obter uma estimativa. Por exemplo, se eu contei o número de páginas da aplicação e estimo que seja três dias por página, vá, vou ter aqui um pelo outro, dá um valor. Vou mudar o 2.6, vou dar para brincar, vou mudar o 2.6 e fica o esforço da aplicação. Estava com o primeiro estimativa. Ok? Mas, agora, o termo estimativa é sempre, o termo mais estimativa é sempre melhor do que não ter estimativa. Como é que nós determinamos ali o T? Não sei se consegue ler bem. Isto é um dos pontos mais importantes desta apresentação. É de instrumento essencial a verdade de história. Se não tem, e se os vossos professores de projeto não tem, deviam ter. é provavelmente o fator que tem mais influência das estimativas. Ok? Se eu sei que tenho projetos de desenvolvimento web, de desenvolvimento de checkpoints, de desenvolvimento de integração, ou seja o que for, e que as métricas foram x por observação, x por página, x por site, ou x por subsite, ou seja o que for, usar essa informação para calcular o que ele deu para tentar ter uma estimativa aproximada. Entende? Chego. Técnico número 1. Isto agora começa tudo a ser, vamos ver que as técnicas misturam-se todas. Para dar um exemplo. Eu vou, depois, a falar assim. A estimativa é em si dos projetos. Claro, claro, claro. É com o outro balde, os dois projetos foram feitos. Bom. Só para dar um exemplo. Há bocado, houve uma pessoa que falou de uma situação insabida, depois de pouco. Há uns anos, tive estimado um projeto em que recebemos um caderno que basicamente tinha 30 páginas, 30 ou 40 páginas de texto. Não havia descrição textual. Era um diagrama. E o cliente, está aqui muito trabalho. Nestes diagramas, nestes 40 diagramas, estava aqui muito trabalho. e o cliente deu-nos aquilo com boa fé, jogando que nós conseguimos estimar isto. A questão é, como é que nós estimamos isto? Tem ideias? Como é que nós estimamos coisas destas? Espetacular. Foi isso que eu fiz na altura. Ainda sei que eu li o meu canal, não estou imaginando. Eu contei as caixinhas todas, e contei também outra coisa, que foi o número de transições pelas linhas. Eu subi que as faixas são sistemas, contei o número de transições. Tipicamente indicaria o número de integrações. Assumi que cada caixinha valia 1, cada integração valia 2. Assumei tudo, isto deu uma estimativa valável, em pontos de complexidade, se eu quiser. Eu assumi que cada ponto de complexidade eram 3 dias, e fizemos um estimativo. E fizemos lá a parte de gestão, e essas especificações, essas coisas, são estimados de forma mais tradicional. Não, não sei que é 2.6. Não sei que é 2.6. Não sei que é 2.6. Se quiserem simplificar, tempo e tempo, é 2.6. Não sei que é 2.6. Não sei que é 2.6. Não sei que é 2.6. Mas estamos a falar de uma abordagem com um erro relativamente grande. Ok? Aquilo que se veio a verificar, porque cada vez que eu ganhei este projeto, apesar de ser concurso público, foi que os 3 dias eram otimistas. 24 dias. É 24 dias. Parece, parece pouco erro. A falar, neste caso, nos traz deste valor à complexidade, e depois nos trazes tudo. Assumei tudo e tudo e fiquei tudo. Sim, mas não tenho informação de história. Para fazer isto, não tenho informação de história. Aquele daí foi, a pior coisa que nós podemos fazer, que é isto. Ok? Foi o cálice. Foi assim, filme. Mas, bom, ligamos o estimativo. Na prática, se eu bem me recordo, nós éramos, estimativo em princípio, ao fazer 3 destes processos, conseguimos fazer 2.3. Conseguimos acabar a história. Acabamos ainda um erro relativamente grande, mas era a abordagem que conseguimos fazer. Foi a informação que tivemos. Bom, calibração com dado histórico. Isto é aquela coisa mais importante que quase ninguém faz. Como é que isto funciona? Basicamente temos 3 tipos de dados. É dados de indústria, dados da nossa empresa e dados específicos do projeto. Sendo que estes últimos são os mais valiosos, mas só os tempos depois de começarmos a fazer o projeto. Depois de estarmos um online sprint, ou um online sprint, é que nós sabemos a velocidade de execução para o nosso projeto. Dados de indústria. Basicamente aqui podemos estar a falar de bases de dados que já existem na indústria. Ok? Em que a ideia é, vocês põem alguma caracterização de alto nível no projeto que vão ter de fazer. Tipo a indústria, se é web, se é assim que, e aquilo que no final vai buscar a base de dados dele, o dado histórico que se põe, olha isto, vai dar entre 1,50 e 1,50. Ok? O erro disto, apesar de ser defuseado em muitas estimativas de projeto, é elevado, não é? Como podem calcular. Dentro da nossa empresa só já sabemos o que é que vamos alocar àquele projeto mais ou menos, sabemos a corretividade média, sabemos, não é? Dioramos a qualidade, desde que tínhamos esses dados. Dentro de um projeto já temos muita informação. Portanto, isso é óbvio. Só para chamar a atenção, que é, está a estudar, é uma grande parte disso, aqui tem as referências lá no livro local. Ok? O usar dados históricos tem com relação inversa com desvios. Ok? Se usarem dados históricos, há menos desvios. Só para chamar a atenção, podemos minimizar isto. Isto é uma das coisas que, é que, o filho em que eu tenho, isto é chato. Isto é aquele trabalho contabilista, quase, e eu pessoalmente o filho não sei o que fazer. Se vocês são técnicos, normalmente o filho não sei o que fazer. E por isso pode acabar por não ser feito. Mas é um dos fatores que tem mais importância na qualidade da nossa vida. Portanto, se vos lançasse um desafio aqui hoje, no final vão lançar mais uns, mas um destes era, começar pequeno, mas começar, não digo hoje, mas segunda-feira. Ok? Façam uma coisa muito assim, que é, abrem o Excelzinho, e põem, nas linhas, dimensões como, se fosse por página, se fosse por base de dados, se fosse por execra, se fosse por história, o que for. Ok? Número de pessoas no projeto. E começam a recolher, para ter agora os projetos que fizeram. Façam para vocês, se quiserem. Coisas certas. Façam uma coisa muito simples, e comecem a recolher. Call to action. Coisas a chamar a atenção. É importante ser consistente. Se eu me diz só, por exemplo, o esforço por história, ou linhas de código por história, uma coisa assim, tenho de ter a certeza que não há outros fatores que depois me interessam a comparação. Coisas como, por exemplo, a dimensão da equipa. Ok? Ou se é uma tecnologia nova ou uma tecnologia antiga. Eu tenho de ter algum cuidado, e garantir quando estou a fazer analogias para comparar, não estou a comparar nada com lugares. É mais ou menos. O esforço de fazer o quê? É o que tu quiseres. É o que quiseres. É o que quiseres. É o que quiseres. É o que quiseres. Isto é, depende de cada pessoa, cada contexto organizacional, usar as suas coisas. Porque nós aprendemos muito em secretário, portanto, medimos quase tudo em pontos de complexidade, em espíritos, em histórias. Se se usa uma obra mais tradicional, aumentas os seus dias e os dentes aí. O que é isso? 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 Sim, sim. O que é isso? O que é isso? Geralmente, o que é isso? 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 A pessoa fica demasiado... Aí torna-se mesmo... Aí é preciso mesmo do meu nome. Pronto. Outra coisa que também tinhas falado, é que convém fazer isso. Não deixar isso escapar, mas durante o sprint muitas vezes é fácil porque temos ali os dados todos os meses. Após os projetos, se a maior parte das vezes não se faz em retrospectivas, mais raro ainda pode ser fazer esta comparação. Mas uma coisa tão simples como ver, se esta é uma ideia disso, demorei 12 ou demorei 8, aí é importante ficar em algum lado. Nem que seja por tipo de tréfico. Se é web, se é SKL, tudo isso. Acha-se importante explicar porquê que a tabla se tomou antes do que esse número de 12? Porquê que se passou por aí o que era passado por hoje? Não. Não, mas vou explicar porquê. É como um jogo de futebol. Não interessa se o canal fosse roubado ou não, interessa se é o resultado final. Esses problemas que podem acontecer, podem acontecer em qualquer outro projeto. É a realidade. A menos seja uma coisa, mesmo assim, normal. Algumas ideias de métricas que se podem recolher. Porcentagem de esforço por fase. Quanto porcento de esforço é que nos vossos projetos é usado em desenvolvimento? Tem ideia? Estou a fazer um dúvida na reatória aqui agora. Tem ideia de quanto tempo de esforço de projeto é usado em desenvolvimento? De um número, vale? 50? Mais ou menos? Não, não. Mas vamos dizer que isto é uma das métricas importantes. Isto tem a ver com o 2.6, reparem. Aquilo 2.6 é um bocadinho mais para o desenvolvimento, já inclui um bocadinho de teste e determinados requisitos. Mas se fizerem o universo vão ter uma porcentagem próxima a valores desta primeira nota. Pronto, esforço por história, esforço por ponto de complexidade, esforço por página, ou por base de dados, ou o que for. Defeitos, para início, para o que for. Duração, esforço, esforço por início. Pronto. Um esforço de colocar os celestes não é muito. Portanto, este era o desafio que eu dava a por. Isto são dados de projetos chineses. Estou a assumir todas as diferenças culturais. Eles produzem a software que também é melhor como nós. Basicamente... Errado. Eu tenho clientes chineses aí... Pera, pera. Mas tens clientes chineses ou tens projetos feitos por empresas chineses para clientes chineses. Ou seja, descontares o aspecto de comunicação. É que esse fator é super importante. Só podes comparar se assumires que é intraprodução. É isso que eu estou a fazer. É possível, é de facto, com projetos com chineses ou indianos ou o que for. As pessoas já vimos como é que as coisas são. Portanto, isto são dados... Em termos de dimensão do projeto em linhas de código. Portanto, com a porcentagem de esforço por fase. Eu já nunca vi o tempo para investigar isto. Poder me ter requisitos. Desenho e arquitetura. Desenvolvimento, teste. Trânsito e operacionalização. Para a produção. Pronto. E o que se vê aqui é... Em projetos maiores, têm mais linhas de código. A porcentagem também é uns 45%. Mas a regra geral está aqui entre os... 35, 35... Mais ou menos. Se vocês... Pronto, sabem que não sei se... Já devem saber que a Microsoft tem aquela média de... 50% de aumento e 50% de teste. Para cada dia develop para um teste. Desenvolvimento. Desenvolvimento. O marketing e todo o planeamento. Eu não sei o que envolver. Esta porcentagem do negócio de teste é muito baixa. Você põe uns 25%. Já estou a ser otimista. Daí nas grandes... Podem ir para a Microsoft. Podem ser a hora que ela desenvolveu. Pode ser a hora que ela desenvolveu. Pode ser a hora que ela desenvolveu. Pode ser a hora que ela desenvolveu. Pronto. Um gráfico parecido. Mas aqui já por dimensão do projeto. Este é mais curioso. Basicamente está aqui a dizer. É que mesmo que eu tenha 15 pessoas... Mais de 15 pessoas. Ou 5 e 15 pessoas. Acho que tenho 40% em desenvolvimento. Mais ou menos. Estes são dados que eu acho. Meus grupos muito interessantes. E acho que até que devo informação a escolher. Esta prova ainda é mais fácil de recolher. Em termos de gestão. Na experiência dos próximos. Isto para quem esteja de fora. Ou conhece a pouco desde o seu software. É estranho, não é? Que a pessoa faz um projeto de software. E se forem 10 dias. Só 4 dias é que são a programar. É lá. É boa. É estranho, não é? Se um projeto... Um produto vir para a rua. Então vamos a caixa e marco. E não sei quem. Menos ainda é. É assim. Quase uma epifamia. Bom. Estimativo individual para os especialistas. É para quem já quebrou. É para quem já quebrou. O trabalho dele é quebrou. E há muito mais ao lado. Claro. Sim, sim, sim. Mas é que é muito importante. Vai escolher para os todos os projetos. Ou seja, 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 ou seja. Bom. Então. Pus aqui a figura do Aude. Motivos interessantes. Estimativo individual para os simitivos. Que é muito provavelmente aquilo que a Maria de nós faz e fez a maior parte da carreira. É usada em 80% dos casos. E é o que tem comprovadamente maior desvio de simitivo. Maior erro. Ok? E a correlação aqui com o Aude é que vocês viram o episódio e o gajo falha 4 ou 5 vezes antes de acertar. Ok? E o projeto ali sofrer. O projeto ali levou praticamente todos. Ele acaba de acertar a pessoa para ficar com a imagem do sucesso. É pá, mas é um processo duroso à prova. Pronto. Algumas ideias ou formas para reduzir a falibilidade deste método. Ok? Primeiro, tentar que quem estima for quem vai desenvolver, ou pelo menos alguém com um perfil com parte semelhante. Ok? Temos coletividade e temos conhecimento até com os simitivos. O que pareceu de uma conversa com Manoel Andrade, que é uma arquiteto aqui em Minasofre, que foi para o meu voo ao Instituto do Montreal, que é, quando nos pedem uma estimativa, nós não damos um voo. No mínimo, damos dois. Ok? Quanto estimamos, usamos três. Quais são aqueles dois nomes? Primeiro, se eu fizer uma tarefa e de coisa a correr muito bem, quanto é que eu vou demorar? Dois dias ou duas horas. Se correr aquilo que eu espero que aconteça, o mais provável, dois horas, vai se correr muito mal. Muito mal, só ou seja, é. Muito mal que dizem mais infinitório. Mas, pronto. Se correr muito mal, o pior caso, espero que dê os cinco dias. Ok? O que isto vai, o que isto vai fazer, vai servir, é para fazer uma ponderação, obviamente, do esforço. Vamos falar muito simples, como eu também sugere, que é multiplicar uma por quatro, ok? Somar todas, dividir por seis. Portanto, dá mais pesado o meio, mas considera as bordas. E, a seguir, adicionar um fator relacionado com o desigual padrão. Ok? Eu depois já vou mostrar a fórmula quando está agredendo, mas está tudo livre de uma cor. Isto é tipo, só isto, só passar a fazer estimativas. Em vez de terem tarefa-valor, 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 passarem três valores e umas formulzinhas, vai mudar a qualidade das vossas estimativas assim. Ok? Só tem que dar um número de uma cor, de uma forma, para avisar as fórmulas todas. É assim, que espetacular. Bom, depois, ter uma checklist de apoio à estimativa, o que eu faço pessoalmente é ter, a própria template do projeto é a estimativa, a própria template de estimativa é a checklist. Ok? Portanto, quando eu crio um projeto novo, o nosso template diz lá, olha, quantos prints é que são, qual é a dimensão da equipa, estão aqui reuniões de planeamentos, reuniões de demonstração ao pesador, reuniões de catrospectiva, está lá tudo. Se for um projeto de longa duração, está lá a garantia. Se for, como perceber, estão lá os fatores todos e serve-me como checklist. Ah, não, claro, claro. Isto é mais pro grosso. Nós ainda não estamos a usar para fazer isso. Mas mantemos esse valor por perto como referência. Ok? Depois, esta já entra aquela parte do contabilista, que é medir a porcentagem fina. Se nós não sabemos o que erramos, pá, estamos a, por muitos Excel que fizemos, estamos sempre a pôr dele no ar. Tentar a definir. É a forma como é possível, não é? É só se o trio recomerámos mesmo com o estimado e dividir o real se nos com uma porcentagem de acerto. Ah, muito assim. Bom, aqui depois uma referência, outra técnica que é de compor e recompor. Vejá-lo. Ok? Porque estas técnicas todas que eu estou a dizer, basicamente eu tive muita dificuldade, para vocês perceberem, em pegar na informação teórica e mastigar isto conforme fosse isolado, porque as abordagens estão todas interrelacionadas. Ok? E esta é uma delas. Bom, então, o primeiro refinamento que eu posso fazer à abordagem individual, em vez de ser só o doutoral, arranjo mais uma série de pessoas para trabalhar lá. Então, por acaso, é mais ou menos a dimensão de equipa que o senhor tem. Eu vou ver mais pessoas. Isto pode ser difícil, porque quando são a fazer um estimativo de um projeto, se uma pessoa demorava um dia, passamos a ter três ou cinco pessoas, passa a demorar três ou cinco dias. O investimento comercial é significativo. Mas aquilo que a teoria diz é que há vezes serem três e cinco pessoas diferentes, com diferentes skills. Uma pessoa de base dados, uma pessoa de operações, uma pessoa de desenvolvimento, etc. Quando nós, na prática da nossa experiência, fazemos duas pessoas. A primeira parte dos projetos. Se quiserem mais? Exatamente o mesmo projeto. Não, o mesmo projeto. Eu já... Já lavo. Mas sim. A seguir de todas as pessoas, estas pessoas, fazerem a sua estimativa, vão se sentar ao que é que uma pôs um e outra pôs dez. Se calhar a de dez estava-se a lembrar que era preciso fazer isto, 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 e ter pessoas que pôs um não pôs. Portanto, o que estava certo era a dos dez. Bom, isto é especialmente útil no início dos processos. Eu uso isto mais, mas vamos na parte comercial, então vamos a fazer propostas. Um tipo de técnica que se usa aqui é, obviamente, o plano de pôquer, para quem usa Scrum, para quem usa Scrum. É assim, tipo, utilização certiva. No plano de pôquer com Scrum, o que se faz é, a estimativa é feita. Há história. Basicamente, há alguém que se senta à frente da equipa, ou uma mesa rodada com a equipa, lê a história, depois cada pessoa tem o seu varalho de cartas e diz, olha, eu acho que isto é vindo. Eu acho que isto é oito, eu acho que isto é oito, eu acho que isto é oito, eu acho que este é o jogo. Eu acho que é mais infinito. O que é que tu estimas? Estimas uma tarefa micro ou macro? Ou seja, parece bem-lhe ou bem-lhe? O que tu fazes é, quando, antes de começares a estimar, escolhes a tarefa que parece mais simples e atribuís-se, a história é compartilhada. Depois, a partir de todas as outras, são feitas de forma de visualizar. Mas tu falas com a equipa, para quanto é que tu achas tomar esta tarefa que está a fazer e também tu achas que esta tarefa não vai fazer? Porque que tarefa Run, pre queres saber? Um Spring Fatuliback ou el Prod summer pool? Pode ser used-as para duas coisas, se for pakulife, os valores que tu jogas são pontos de compensidade, se for Spring dark 울 recognized Lautstrom são nas altas razões a adultsí. a Prodac-Log é conversidade, a Prodac-Log é conversidade, a Prodac-Log é rendido. E, no fundo, a maioria está-se assomado que estavas a fazer o SMIC, estão relacionadas com esse período? Sim, mas a questão é que quando fazes o Prodac-Log, típico é que o Prodac-Log, normalmente não tens o SMIC-Log, só fazes depois e vai todo o seu conjunto, não terias 100% a dizer, obviamente. Mas, basicamente, a ideia é que há alguém que lê a história, toda a gente ouve, oferece o que tiver de esclarecer e depois abre a sua cartinha e, a seguir, construindo-se e o valor que está com o Excel é o valor que se for de acordo com a equipe. Aquilo que o Miguel estava a dizer é que, tipicamente, usa-se o Prodac-Log com pontos de complexidade. Calibra-se com uma história que seja simples e usa-se com pontos de complexidade. Mas também se pode fazer com horas, quando estamos a fazer, quando estamos a falar de um Spring Backlog, estamos a falar de uma tarefa individual, criar a base de dados, ao invés de ser uma história, uma coisa mais pequena. Isto resulta muito bem, esta coisa, esta técnica, apesar de ser assim pouco estruturada, de alguma forma, resulta muito, muito bem. Pronto, aquilo era só a nota de calibração, usar-se uma história que seja muito simples e semelhante que isso é um, e partir daí, construir-se por analogia. O que eu gostaria? Bom, compor e recompor. Estou a ouvir agora como assentei um professor do técnico, que precisava de uma seca. Sei que eu já, porque tu vais ter os próximos, tu vais ter as sementiras muito mais acertidas, porque, numa reunião, o sênior vai seguir. O sênior normalmente vai acertar mais vezes. A sênior do póker é de ser sério. Ninguém vai ser influenciado pelo sênior. A discussão influencia. Sim, mas depois a discussão influencia. Sim, na segunda jogada... Em termos de... Mas o que é muito importante é aquilo que tu disseste. Mas o póker, assim como estávamos a falar, quem dera a menor alternativa e quem dera a maior... Pode explicar, claro. Sim, mas muitas vezes acontece o que o Miguel disse. Tu falas melhor versus se és uma pessoa tímida, quem fala melhor e está mais à vontade. Se o melhor argumento vai para-se valvante. Pronto, eu não falei disso, mas... Em termos de técnicas em grupo, há duas grandes abordagens. Uma é a não-estruturada. Plano qualquer inclui-se nas semestruturadas. E há as estruturadas. As estruturadas tentam garantir que não há fator de pressão social. Mas são mais burocráticas. Complicam que toda a gente faz as suas motivivas, manda para uma pessoa, essa pessoa cumpri-la, decolhe feedback para as diferenças. Sim, sim, sim. Mas é uma coisa chamada White Van Delphi, que é só falar de McConnell e outros. Mas é mais burocrático, que eu não sei se alguém usa aquilo a sério. É pouco ajudo. Mas tem o que tem propriamente muito interessante. Ah, bom. Já ouve. Depois, de compare e recompone. Isto é mais óbvio que eu queria. Você tem que estimar aquele bolo muito grande, o partido nas fatias, os mais fatias, e os mais fatias do outro. Aplica mais simples. 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 O que é que se aplica aqui? Aplica-se aqui uma coisa chamada a Lei dos Grandes Números. A lei dos Grandes Números. A lei dos Grandes Números, basicamente o que diz, é que se eu retiro muitas vezes uma experiência, o resultado final vai estabilizar, que o resultado vai ser ministro, o resultado final vai estabilizar num valor que é mais comum. Por exemplo, se eu lançar um dado, um mil vezes e for somando e que vos fizerem a média, passado mil vezes a média vai fazer a volta de 3.5. Ok? Vai estabilizar. A aplicação a isto é, se eu estimar uma coisa muito grande, vou errar mais, quer para cima, quer para baixo, do que se estimar muitas coisas pequenas. porque essas estimativas de coisas pequenas vão-se cancelar, alguns desejos vão-se cancelar. Portanto, a analogia é essa. Tu estimas em órgãos ou em plástico? É, as duas. Pode haver que logo em complexidade, se puder haver que logo em horas. E não há muitas estimas ou uma tarefa que tem mais de 5 horas? Tentamos não ter tarefas mais de 5 horas, e se tiver mais de 5 horas por tempo. Mas, às vezes, é difícil. Se eu falar, a complexidade vai ter que se explicar sempre um valor. Sim, mas na complexidade não fazemos cap. Não, não, peraí. Mas imagina que tens uma história que tem uma capacidade de 40. Nós vamos parti-la, e tantas tarefas quanto necessárias... Mas já estávamos a falar em que fase? Já ganharam e já fizeram o estímulo de inicial. Não tens informação descrito até que me fares o projeto, mas pelo produto é que não consegues aplicar a duração de repetições estimativas. O contrário é que é que consegues fazer? Desculpando com o preço fechado, conseguiste fechar o preço? Assumindo que, Nenhum nós, ou que as nossas empresas não gostam de perder dinheiro, ok? Ou seja, se nós tivermos... Se nós considerarmos, pelo técnico pesado, vamos ter um erro muito grande, nós não nos vamos comprometer com valor fixo. Ou então fazemos aquilo que muitas vezes faz no mercado, que é para não falha. Não é? Mas basicamente o que estou a dizer é, muitas vezes o que nós fazemos é, imagina que fazemos uma estimativa para 40 dias. Mas temos um erro que nós estimamos em 20%. Ok? Pode estimar 40% mais de 20%, ou então pode dizer assim, faça em 40 dias o máximo que puder. Mas já se passa, não é? Não é? Não é? Já está amado. E dá-se ao cliente, depois isso do lado do cliente. É um projeto Scrum. Um projeto Scrum não há compromisso com a estudia, a estudia, a estudia, a estudia e a estudia, a estudia e a estudia e a estudia, a estudia e a estudia e a estudia e a estudia. Sim, é isso mesmo, poderia ser a estudia e a estudia e a estudia e a estudia. Sim, é isso que eu digo. Mas isto é complicado, não é, isto é científico, ok? Não sei o condensamento, é o mesmo condensamento de desafio, mas isto é científico. Pronto, para nos ajudar, confetemos... Só uma pergunta que é, segundo a lei dos grandes números, mas aí estás a assumir que o erro para cima seria igual ao erro para baixo. No entanto, não existirá um bias tradicional dos programadores em o erro ser para baixo? Alguma forma de... Há uma fórmula em mim. Ok. 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 Então, mas se levares em consideração aqueles três fatores, estimares em três valores sempre cada tarefa, vais anular muito isso. Porque normalmente o que acontece é que a diferença entre a estimativa otimista e a provável é inferior à diferença entre a provável e o pior caso. Ok. Ok? E o facto de só estimares nessas três dimensões normalmente permite contrabalançar um bocadinho esse otimismo natural das pessoas. Ok. Que as pessoas sempre são que pode correr muito pior do que pode correr muito melhor. Ok. Ok. Bom, isso é só para ajudar, convém ter uma hora para o Executure a ajudar-nos. Ok. Para não esquecermos que temos que fazer até esta aceitação, passagem, introdução, documentação, informação, blá 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 blá. Ok. Pronto. E a grande unidade como fazemos as coisas é conforme o estado do projeto. Mais ou vez voltamos ao mesmo. Podemos estar a falar e estimarem dias ou então as comparecidades ou estimarem horas já que estivermos num projeto temos mais avançados. Bom. Analogia. Neste caso também tem um exemplo. Só para descobrir muito rapidamente isto que eu já vou a exemplo. Identificar um projeto que seja excelente e começar a dar toda a volta. De compor as tarefas, seja por W, seja por área funcional, seja por páginas, seja o que for. Obter métricas no projeto passado, por exemplo. quanto é que eu demorei para fazer por páginas, quanto é que eu demorei por camada de acesso a dados, por camada web, por testes, por etc, etc, etc. Ver percentualmente, chama Excel, porque eu estou a precisar do Excel, percentualmente quanto é que o projeto que eu estou a estimar agora é pior ou melhor, são menos páginas, mais páginas, menos tabelas, menos testes, etc, etc, para fazer uma porcentagem. Mas é importante que eu pus ali a questão do comportamento, que é não façam-me isto apenas com o projeto como um todo. Há uma coisa que os comerciais têm tendência a fazer, que é, eu dou-me em cima de vídeo a um escuro que é de 100 dias. Ele diz assim para mim, é pá, mas pá, já é mesmo que isso é assim. Qual é o teu filho? Estou para em 60. E até me pode parecer que 60 é o valor certo. Mas estimativo ir ao 100, porque se eu vou avançar com 100 não posso comprometer com outro valor. evitem tudo o que seja, coisas como feeling, parece-te, não sei o que, evitem essa cena. Isso não bate as contas. Ou seja, mesmo que tu depois tenhas uma sensação que comercialmente pode ser um problema ou... É pá, mas se o comercial aceitar que o projeto perca dinheiro, ele é que vai tomar essa decisão. Eu vou dizer assim. Se ele decidir que nós vamos investir 40 dias para aquele cliente, para aquele projeto, etc, que é uma coisa que o cliente não vai fazer, é pá, que problema é eu. Ok, não é nosso. Bom, este processo, apesar de parecer interessante, e é interessante, pode ser muito preciso e pode ter muitas inconsistencias. Eu tenho aqui um exemplo do projeto em que nós recebemos um bocadinho mais de informação de que todos os diagramas dos quadrados e das transições, que eu vos mostrei há bocadinho. Nós recebemos um bocadinho mais, recebemos muito mais. Ok? Em alguns casos recebemos maquetes de ecrãs e coisas assim. Mas a questão é, nós não percebíamos nada, ou muito pouco, do âmbito do projeto. Era uma área de negócio nova, não sabíamos... Quando usavam lá as siglas, não sabíamos o que era o significado, passámos muito tempo no meio que ia investigar. E até foi um caso que eu falei, acho que eu rodei na outra opinião, que foi que eles éramos um back-roll, muito bem detalhado em um primeiro partido, tinha 450 histórias. Acho que foi a ideia de seguir a sensação. E a ponta que eu fiz foi, se forem duas pessoas, olhar para cada uma das 450 histórias e demorarem 15 minutos, porque teve uma, estou a falar de 9 dias, só para fazer estimativa. Nós tínhamos 10 dias, uma grande proposta, se nós estou a erro, portanto está fora da questão de fazer uma estimativa detalhada. Mas o que eu fiz foi, fui a informação de história que nós tínhamos armazenado e tentei criar analogias. As duas primeiras que ali estão são o filme. Vamos expor, vamos lá uma equipa, 5 pessoas, até ao mês X, e que isto está para fazer 80% de problemas. Isto é mesmo, 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 ok? Se forem mais três meses, fazendo as contas, na aplicação com mais esforço, está que eu vou, no dia de sempre. No dia de sempre, no dia de sempre. Depois comecei a ir a outros projetos ativos. Fizemos um projeto de uma área específica, para procurarmos o espírito mais complexo, assumindo que uma analogia com o espírito mais complexo seria mais verdadeira, porque não sabíamos nada, não sabíamos muito pouco daquela nova área de negócios, ok? Fizemos a analogia que podemos regras de ser simples, irá abrir 1310 dias. Já agora, quando estou a falar aqui de analogia, é qualquer coisa como, se a velocidade da equipe para o projeto foi de 6 pontos de complexidade, por sprint, por história e por sprint, fazer regras de ser simples, número de histórias, e tal de chegar a um número. Ok? Eu deixei 100 coisas que estou a falar. Se o número de páginas do projeto foi este, e esta aplicação tem estas páginas, essa é a regra de 300. Ok? Pronto. Depois, a segunda analogia já levava todos os prints, depois o outro projeto não tem a indústria, na mesma indústria, em este caso, mas com informação histórica, que não tinha a diferença em mais local corporal também, a indústria ser outro projeto também por analogia, e depois pegámos o próprio projeto, fizemos duas amostragens, uma por um épico, portanto, as histórias podem se agruparem em temas e coisas épicos, num caso estimámos um épico interno, num outro caso estimámos um tema interno, e fizemos as contas com o número épico, ou com o número de temas, e tivemos a ser números máximos. Curiosamente, estes dois números são muito parecidos. Pronto. Depois olhamos para estetisticamente, Excel e probabilidades disto, ok? Dizem padrões no prático. A intervalo estimativa entre a melhor e a pior, dá-se uma coisa de 345% da variância, então é uma coisa brutal, não é? A média dá cerca de 2000, se aplicarmos o ponto de incerteza à vontade, ao contrário, aliás, ou seja, assumirmos, estamos ali no fase em que já temos a especificação, vermos quais são os intervalos para cima e para baixo, pegarmos nesses intervalos ali, alinharmos com aqueles dois, e tentarmos usar o ponto ao contrário. É uma coisa que não se faz, mas foi um exercício que pudermos. Dá-nos aquele valor. Pronto. A conclusão que nós tirámos aqui foi, nós não vamos ao projeto assim. Com este intervalo de erro, nós não temos condições para fazer o projeto. Apesar de nós acharmos que há ali valores mais prováveis, se calhar mais perto deste, não temos condições para ir ao projeto. Excluímos a mais optimista e a mais pessimista, já de facto falei coisas que não foram assim de nenhum, temos a volta de 1800€, e o que nós fizemos foi propor ao cliente, nós estimamos, representámos as contas todas, em função antigo científico. Por isto que existe, nós achamos que não temos condições de gostar um valor. Ok? E logo o que propomos é isto. Então, por ganhar o projeto, o valor final vai ficar abaixo deste... Ainda não acabou, não é? Não acabou. Vai no espírito de 14. O espírito de 14. Mas pronto. Isto foi um exercício de giro, nós temos a dar a acompanhar agora cada três prínquos, fazemos uma reprospetiva. Mais à sede, para acabar a dar a tal informação de história, mas no final vamos fazer a análise ao contrário, para ver onde é que ficámos no cone, e estávamos no cone em cada momento. Bom, isto é um exemplo para descender de analogia, basto muito para ver e que pode errar muito. Como é que nós fazemos? Só para vos pôr aqui a imagem, é que eu recebi um estranho naquela fotografia. Deixe-vos a... Bom, como é que fazemos aqui? Isto é... Ok? Só vou ter assim mesmo uma palma, dedicada para o Microsoft Office, é... Depois temos um template, que tem tido e tentado, achado a evolução ao longo do tempo, neste momento vai na versão 81. Temos a tal estimativa em otimista, provável e pessimista. Temos alguma informação de histórico, não temos ainda tanto quanto eu gostaria, mas não temos informação de histórico, já há muito tempo. E tentamos fazer revisão e consolidação com pelo menos duas pessoas. E agora, é a parte da demo. que é muito importante. Este... Este, este... este... eu não vos posso deixar, mas eu vos posso mostrar. Uma pergunta, qual é que é a variação entre os projetos em termos de tecnologia? Ou seja, tem... usam tecnologias muito diferentes... O que nós fazemos? Há ali um fator, ali em cima, que é o 2.6. Eu devia ver. O fator da estimativa, que nós normalmente o que fazemos é... Usamos 2.1 quando é um projeto em que conhecemos menos da ecologia, e usamos 2.6 nos outros casos. O 2.1 corresponde, para nós acertarmos uma estimativa... acertarmos uma estimativa superior ou igual a 75% dos casos, o outro fator é 80%. Normalmente este fator e a forma como nós usamos... se conhecemos muito, damos as prontas. Se conhecemos bem, damos as prontas. É uma calibração. Bom... Sim, mas no capítulo 10, tem lá as formas todas. Ok? Não é preciso inventar nada! Bom, nós cometimos seja em dias ou em horas... Está aqui um exemplo... Isto é um tablet. Tem um preenchimento . Deixa o pessoal reduzir um pouquinho... Temos aqui tarefas tipo por WBS, especificação e desenho, algumas tarefas que não fatura a avaliação da proposta, mas pronto, muitas vezes é isso que faz sentido fazer. Afinamento com o cliente, análise de solução, preparação da primeira arquitetura, sobre tarefas de investigação associadas, depois vários pacotes de trabalho em que a avaliação e desenvolvimento, depois se for um projeto de Scrum, para tarefas típicas do Scrum, Scrum de blog, tarefa inicial, sprint, etc. Se oferece uma passagem final pré-produção e uma passagem de produção, como é que estimamos isso, podemos aplicar este blog se oferece passagem de intermedias, até para o último. Tarefas de implementação, tarefas de gestão de projeto, tipo bolo, mais recentemente adicionamos a fase de garantia, normalmente com os valores iguais, com o que é um pacote fechado, normalmente com garantia, com o que é um pacote fechado, normalmente com garantia, com o que é um pacote de guias opcional. Isto está aqui, vai entrar aqui. Isto é o que está preenchimento de tipos, isto é mesmo a nossa template que não tem aqui, as valores não têm lógica de mim, é só para estarem aqui. Temos o melhor caso, aprovável, o melhor caso, o tempo de tarefa, e isto é uma forma de que fizemos umas salas contidas. Eu vou vos mostrar aqui em baixo, a segreda, só num sítio onde a forma está mais simples. Pois bem. O que é que ela aqui me está a desescontrar? O que é que ela aqui me está a desescontrar? Estão aqui valores. Basicamente, este dia aqui em baixo mostra a forma mais simples. Bom, o provável, este é a primeira que me respondeu. O provável é pegar então os valores e fazer aquela, pegar do meio por 4 e 6, ok? Só para ponderar um bocadinho mais. Depois há uma coisa que eles chamam de um padrão simplificado, que leva em conta porque o fator 2.1 e 2.6, ok? Não é uma necessária derivation normal, é um padrão simplificado. Depois calcula uma variância e depois o que faz é somar o provável com aquela variância, ok? Portanto, neste caso, se eu tivesse feito uma estimativa 2.2.2, ele dava-me 2. Se tivesse 2.2.3, ele dava-me um valor que é acima do ponderado. Consegue-se ver bem, não é? Portanto, a segunda fórmula da ponderação, o valor devia ser 2.2. Como eu vi que havia risco, um outro fator, sumo mais um bocadinho. Pronto, depois, uma primeira... Isto é simples, não é? Isto é só abrir o Excel. A única coisa que está aqui complicada em termos de trabalho do Excel é que é difícil construir o tempo por tarefa para as outras todas. Porque é preciso somar tudo e depois escrever proporcionalmente. Isto é que eu escolhi este caso aqui para vos mostrar. São as formas que depois vão morrer. Essa parte é muito mais chata. Bom, nós temos uma outra... Uma primeira abordagem de informação de histórico. Basicamente, o que acontece é que, conforme a fase onde está, terem aqui um conjunto de indicadores que me dizem se o esforço está dentro dos intervalos típicos ou não. Ok? Por exemplo, se eu tiver aqui nas tarefas de desenvolvimento uma porcentagem que for de 60% ou de 20% não é que eu vou andar no vídeo. Há alguma coisa que é típico nesta proposta que faça na autoinformação de histórico. Ok? Mas este é SEGA? Há um tipo de projeto? Há... Há... E tudo isso, ok? Isto é um tipo de uff. De afeita. De afeita. Pronto. Também podem tirar tais parecidos com o eixo do ativo lá dos cursos chineses. Ok. Pronto. Então, mesmo para concluir, o Kai está arrumadinho uma história de sinal. Solta pouco. Vai para cá. Primeiro. Comprar o livro do Stephen McConnell e lê-lo como se não vai saber. Isto tem, se tiver em três estimativas melhor. Ok? Não podem comparar o livro do Stephen, do Mike Conn, mas a seguir. Isto é o mais importante. Ok? Depois, criar uma temporada de estimativa é ir ao capítulo 10 e fazer, se tu que está lá, é uma polícia mais linear. Podem ler o resto de livro que é muito mais difícil. Essa coisa é só. Mas pronto. Se tiverem mesmo esperados, vão só o que perguntar. Ok? Tem lá as famazinhas todas. Pois. Criar template para recolher dados históricos. Mesmo que a vossa empresa não o faça, vocês podem fazer. Normalmente, por vocês é mais fácil do tempo. Normalmente, se tu está a alguma especialização, trabalha bem, trabalha em coração, ou trabalha. Ou seja, se for uma coisa indivídua ou é mais fácil de fazer o template. Portanto, deixo as três primeiras do trabalho para casa. Há outras mensagens que vos deixo é o plano em pouca, como se não em equipe devolver várias pessoas nas estimativas. Para minimizar... Ok? Nunca fazer ou quase nunca fazer coisas que sejam, parece-me que, para tentar usar dados e informação mais objetiva. E o último ponto é, pá, isto é o meu filho e eu não quero parecer didático. Vou parecer o tal professor do técnico. Isto para mim é uma coisa que qualquer engenheiro de software tem de levar a sério. O professor é um programador, um programador júnior que tem pouca experiência, etc. É pá, tudo bem. É normal que não tenha a maturidade para se perceber da importância disto. Se o professor já tem experiência, já está a fazer arquitetura, está a fazer propostas, está a fazer outras coisas, é pá, é absolutamente essencial ter isto na caixa de fundamentos. Pronto, para concluir, já voltamos aqui às questões. A selecionada em mim, que nasceu agora em um período de cultura, ela sabe que isto é muito forte. Exatamente, sei lá isto. Isto é muito forte em coisas muito interessantes. Mas o professor é o fato da sala, não tem a ver com tudo o que você tem de fazer. Não, se possível não. Não, tu não vais mudar a acordo com a variedade. Sim, mas a questão do Forte comunica muito bem, mas o Forte é um seguidista. O Forte é um seguidista. Os gás que inventam aschenas são o MyCorn e o Syngletal. Mitchlase e não sei que. Esos garstensos aplicam o que MyCorn fez e o Syngletal fez. às vezes que é só comigo é muito maior a senhora efe de buscar o chá de tentador são publicados com os estes dois que fizeram a se espetizar as coisas muito bem. Porque nesse curso que eu estou a falar é o que eu estou a falar das histórias? Porque eu percebo muito, porque a visão do Scrum é muito mais a questão do póker e deixar um acordo. Eu acho que fazer isso é estar um bocadinho cego à realidade, porque isso vai ter bias à mesma. E isso não deixa de ser assim. É o que eu tenho que fazer. Para mim isso não se substitui de forma Z. Foi um funcionário muito bem. Bom, eu pus aqui também o Lego Gloves, porque ele fez metade destes slides, foi a primeira metade, que estão aqui hoje. Devo aqui as referências, podem ser o meu canal e o do MyCon. Para os estudos agora, este Kokomo é uma das bases de dados de projetos que existem no mercado. Mas basicamente isto é o artigo chinês. Este é aquele artigo que tem aqueles gráficos. Depois fiz o overmário com o Pronto da cidade. E há alguns relatos interessantes. Eu sigo uma palavra que eu estou a atualizar. O do Jeff Sarlane e da Joana Pátria. Fala muito sobre o recrutamento de informáticos. Mas também tem outras coisas sobre sim. Pronto. Pois agradecer aos espectaculares patrocinadores do Google. Talvez não se está aqui alguém no Microsoft. Ah, ok. Então, agradecer aos nossos patrocinadores. Aos patrocinadores do Silver, eu não estou a ouvir aqui em W. Essa vez eu vou ouvir. Outro do site e convidados a virar em W27. Ok, eu estou aqui. Pronto. Falta-me para trás. Uma vez que temos ainda para aí 7 minutos. Estou muito sem ativo a reparar. O que é que... Perguntas? Vossa experiência? Eu imagino que há um pequeno tempo de clipe, ou seja, tem uma experiência em março, mas, com jeito ou não? Há até tempo que eu vou falar com um clipe, tem que se fazer com um clipe de clipe de clipe. Desculpa, Sarah. Podiais-te só falar um bocadinho mais ao tempo de clipe, que houve-se no canal. Ok. Pronto. Não podia ter que morar com um clipe de clipe de clipe de clipe. O que é que é que é que é que é que é o clipe de clipe. Qualquer um clipe de 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 clipe. Mas, surgam alguns problemas, depois... Tipo, quando é que eu queria começar aqui a uma estimativa? A estimativa e esse projeto, como é que eu queria trabalhar com ele, com nada? É, sim. A primeira coisa que eu queria, não sei como tiveram fazer o que é web. É, não é, era fazer uma aplicação. Passou. Era fazer uma aplicação que iria dar para o meu servidor e iria ser um jogo que depois vocês interessem através da televisão. A pessoa como contactor não tinha... Pronto. A pessoa que não tinha muito conhecimento sobre o problema em causa. Só tinha uma demozinha, basicamente ela poderia jogar uma demozinha e a partir daí tinha que se desenvolver. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Mas, é interessante. De que forma é que uma pessoa... Prontos, aconteceu a mim, mas acontece cada uma das outras pessoas. De que forma é que devíamos encarar este tipo de coisas? Por exemplo, aquilo que me preocupei foi tentar perceber na demo o que era preciso, como é que as coisas iam funcionar, quando as pessoas iam perceber que iam estar no servidor, que iam ter fora, iam ter um bem cofre e assim e assim... Para além de perceber o que é que a pessoa queria, eu teria que dar estimativas, de forma que seria a melhor abordagem... Assim, como que faria nesse caso... Isto é junto a sua. Estamos a falar de uma primeira situação. É expert gentleman. É uma pessoa a estimar, não tem afirmação histórica, não tem... Estamos muito no terreno do fundo, não é? Mas, pronto. A primeira coisa é compor. Tudo do que correr. É pá, é um ecrano para isto, é a funcionalidade do leaderport, é os ícones, é os gráficos, é a comunicação, com a camada de comunicação com o servidor, se for com o servidor, é o packaging, etc. Documentação, eventualmente, não sei se dado o tipo de projeto, terias de fazer ou não. Gestão, não terias de fazer, mas terias de fazer comunicação com o cliente. Entretanto, se a gestão de documento é entre os 13% e 20%, terá-te-as de um valor mais baixo, assim. 10%, 20%. A primeira coisa é tirar de compor. E em seguida, provavelmente, é que vai utilizar o arquivo. Tentar partir o máximo que puderes. Ir a estudar aquilo, ao promenor, pronto. Para não te conseguires. Depois ir a cada tarefa, fazer... Digamos, aqui era um bocado tipo de contagem, até porque era uma coisa nova, seria tipo de contar e fazer uma estimativa por alto. Número de nível, sei lá. A AWS é uma coisa que te ajuda a partir, exatamente. Ajuda-te a compor. Eu comecei por dizer isso, que é tipo, vai ter pouca gestão, vai ter pouco requisitos, vai ter muito foco no desenvolvimento, provavelmente esse projeto tem 80% de desenvolvimento, ou 60%, ou uma coisa assim. Usando a AWS para ajudar a criar as categorias de tomativo, tentar partir o máximo que pudermos ir a estimar com o intervalo. Mas é assim... Isto é, procurando a ser por boa, não é chegar a ser por boa. Eu não tenho receitas mágicas. Claro. O que fiz aqui hoje foi basicamente apresentar técnicas, permitem reduzir, fazer tecla, para dar as problemas completas e reduzir o erro. Mas não há a seleção de mágica. Se nunca fizeste um jogo desse, que tens pouca informação, a estimativa vai sempre ter um erro. Para te ir a melhorar. Ao meu lado. Para te dizer, quantos projetos já estimaste para ser com a folha de Excel? É isso. Mais 100. Mais 100. Mais 100. Com base na tua forma de estimar, que tipo de documentação é que tu consideras ideal, nos casos em que tu acertaste mais ou menos, e que recebeste, que tipo de documentação é que recebeste? Ou seja, se recebeste um académico de encargos com 600 páginas, pode-se ver este feedback em reuniões, ou, no meu caso, já passei por estas frases todas, chegar à conclusão de saber o que é que vocês escrevem ou nada, façam-lhe os binecs de como é que vocês escrevem o resultado final, assim geram as expectativas deles na marca, que é muito mais importante do que isso, e eu daí compro-me para trás, ou seja, vou até a base de dados do interface para a base de dados. Façam-lhe os binecs e depois resolvem para os outros. Mas é assim... Porque o contato quando pede as especificações, eles tendem a querer ir, olha, e isto é um campo de fodeixo com 50 caraceres, a capital que não interessa das especificações. Claro, claro. as pessoas que fazem caramente cargos não são escolhidos de turistas em desutilização de educações, mas normalmente o que nós recebemos é tipo documentação até 30 páginas no contexto corrido, às vezes algumas coisas... Você vai me ver com a impressão? Pois, eu não tenho a impressão. As impressões de impressões vêm aqueles textos ou vêm... Normalmente vêm textos e às vezes vêm uma, duas ou três diagramas... O escasso de sucesso é o teu modelo, então. É que diga-se tudo, não há uma correlação entre a dimensão da informação que nós recebemos e o sucesso da coisa, ok? Nós temos um... Não, não, não. Se este tipo de informação a destestimar, consigo cumprir com... É pá, repare uma coisa, nós temos... O que fazemos é, se nós temos a perceção que a informação que temos é muito pouca, nós deixamos a estimativa em aberto. Ou pomos um CAPT, que é o máximo, por exemplo, que é a máxima resposta... É incerteza? Pois é, pá, não temos... Logo, depois o resultado final acaba por ser biased por isso, por ser afetado por isso. O projeto, se calhar, como estava tal e qual o escrito, demorava mais. Mas como nós temos um CAPT, por vezes não dizer o risco, é difícil fazer essa correlação. Posso dizer que nós temos um sucesso na gestão de projetos muito grande. Quem temos vivido de projeto está em pelo menos 1% e 1,5%. Menos 1,5% e 1,5%, ok? Mas isso é jogado em consideração a gestão também. Não é só a gestão muito grande. Mas pá, até agora, a menos acho que... Com exceção destes casos de limite que eu mostrei, dois exemplos, que foi preciso usar outras técnicas, até que o leite funciona às duas variadas. E limite, limite, limite. Ou porquê? Que resume também? É só eu, não é? Eu prefiro olhar com ele, não é? Será? Será que tem que ser violinha? Mas também não sabes que erraste, não sei como te conheces, e como não vinhas no Excel, para onde me vir? Não, tenho UTF, pois. Justo tenho UTF. Ah, sim, sim, sim. Ok. Quais outros bilhões tens? Nós fixamos o tempo. 2, 6 sinais. Porque a documentação dos meus testes, são as duas semanas. São as duas semanas. Conseguimos sempre cumprir o prazer de ouvir. Aí, menos uma ficha da outra, porque, cara, o que vai ser... O prazer é sempre cumprido. Se não houver alteração... Pelo que eu percebi vocês, não é 3, eu estou conseguindo. É, há 90%. 90%, não é? Se não, não sei quem tem que fazer isso. Claro, os outros 10%, ponho eu que seja um dos meus clientes, você... Tipo, função pública, você não consegue... Exatamente. Vocês não conseguem competir para o sistema. Como é a proporção, o volume, o esforço que vocês têm para esse centro de propostas, porque as propostas não vão ser pagas. Apesar de tu teres dito que, vocês vão pôr no projeto... Sim. Quando, sim, pôr... Claro, a proposta, se não for ganhar, é aquele dinheiro de investimento perdido. Exatamente. Como é que vocês gerem esse esforço, para não ser esforço... Nesse centro de propostas? O esforço de fazer a proposta? Sim, sim, sim. De fechar a proposta, o âmbito de proposta, porque nós estamos a falar num cliente, não usa Scrum. As pessoas tiram um dia ao desenvolvimento. Claro, mas... Não sei, mas é o único tipo. Imagina, um projeto como aquele que demora duas semanas, três pessoas a fazer a proposta... O cliente tem que saber que é que não está ali muito... Estou a falar de projetos maiores, seis meses a partir... Não, não, estou a falar de estimativa. Tem que fazer a proposta, não tem que fazer o projeto. O cliente tem que ter a missão que vai estar logo. Mesmo que não se desconde, tipo, os postos vão na 10 dias, mesmo que não se descontem as dias ao desenvolvimento, oito dias, sete dias, vai ser descontado ou vai saber que foi descontado. Até porque muitas vezes, o que acontece é que, quando as propostas são maiores, parte do tempo de produção de proposta é a produção de especificação. Não pode tentar levantar requisito ou especificar. E se conseguires levar que esse valor foi útil, consegue-se incorporá-lo no projeto. O mais complicado, eu pensei que a tua perguntei por mim, era como é que se lida com projetos, tipo, é que os clientes querem projetos? Também. É assim, eu não sei se nós vivemos assim num caçudo, uma fácil ideia, mas eu tive de instalar o project 2010, há uns anos, há três meses atrás, por causa de uma proposta para o Microsoft. A vez que o seu project tinha que fazer, o que tinha que fazer, o que tinha que fazer. Nós não temos de todo a prática corrente de usar project. Mesmo que o cliente, à partida, diga que quer project, quer mudante, quer tudo isso, normalmente, e normalmente é 100% dos casos, há um tempo de aula, por exemplo, conseguimos mostrar que ter um gráfico muito assim, com a velocidade que o que vai ter é mais interessante para ele botar a laboratório. se tivesse a visão, depois de um project, o que me sabe. As vições que está a gerar antes. Eu sei, mas não precisas dar comigo, mas enfim, vou mostrar outra coisa da template de surpresa. Pronto. A template tinha aqui mais coisas, ok? Muitas vezes, o que vai nas nossas propostas, temos cronograma uma coisa deste tipo. Pode ter unidades diferentes, pode ter cores diferentes, eventualmente pode ter aqui tarefas diferentes. Mas, normalmente, isto chega ao cliente. As semanas em que vai ter passagem de operacionalização, as semanas em que vai ter passagem de produção, depois deste tipo. Usamos esta parte da template para distribuir os dias pelos meses, pelas pessoas, etc. Depois este aqui para fazer um gráfico que vai para as propostas. Isto resulta na grande, grande, grande... Isto chega. Veja algum cheque disto com a estima de equilíbrio ou são dois diferentes? Não, não, não. Está relacionado. Basicamente, o que faço é, se eu põe aqui 100 dias, ele passou aqui o número de 99. Esta tela auxiliar tem a soma por título para... E a verificação de alto nível, mas... Tem aqui também o número de pessoas. Ah, dois... Ai, um de meses, um de quase meses. Depois pode ter medido... Podem ver, temos aqui o que é x, ou não? Qual é a ferramenta e coisas para fazer as gestões que estão aqui dos estivos? O programador iniciar tarefa ou usar para 5, depois... Usamos o split, vai lá. Usamos o split, vai lá. Usamos o Excel, vai lá. Todos os dias tem aqui que toda a situação. Não, 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 é este. Temos o Excel. Usamos o Excel, Usamos o Excel, mas se conforme isso. Segimos algumas formas, melhoramos um boi em informação. Por acaso não tem aqui. Isso é o que eu reporto diário ou eu reporto à tarefa? Temos... Todos os dias reportamos a todas as tarefas de trabalhar com esse dia. Ou seja... Mas simplico? Não, não, não. Imagina, se eu chego ao final do dia e tenho duas horas numa tarefa e seis horas não, é isso que eu reporto. Duas horas na tarefa e seis horas não. Não sei se percebi... É assim. Há casos em que... Espeisados de TFS? Sim, ele mexe. Ele mexe. Ele mexe. Ele mexe. No momento da hora, começa a hora de ficar. Se não eu descer de lado, esta tarefa demorava quatro horas. Eu te fiz quatro horas. Na minha realidade, se eu não fechei a tarefa naquela hora, se eu não fechei a tarefa naquela hora, o tempo de discussão do tarefa pode ser completamente entrado. Claro. É assim. Mas estamos aí por atrasados. Por exemplo, o momento em que a indústria tem é que só 60% do teu tempo é que é tempo produtivo. Ok? 70% do teu tempo. É do mesmo tempo... Penses o Rescue Time. O quê? Rescue Time. Rescue Time? É uma ferramenta. Cristalas no PC e ele vai com medida que a plataforma... Não, mas eu vou... Mas eu vou... 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 A mesma tarefa que na hora de duas horas se faz pelo A ou pelo B. Mas não pode demorar. Uma hora pode demorar, duas horas a ser feita... São pessoas permitadas no mesmo projeto, saíram de cenhas... Uma hora a dar para o teu dia tomar café e se pegar a fumar. Mas fez numa hora. E na verdade diz lá que as pessoas duas... Mas no UTFS já está assim. Já assiste a hora de início e a hora para fechar a tarefa. Pode iniciar e ir embora. Pronto, isto vai demorar, está a alterar o tempo de discussão da tarefa. Como é que se há? Por seis horas no funcionalista. Na verdade, se há por todos os funcionalistas. Pode trabalhar para a diversão. Pena análise de funcionalista. Como é que fazes quando acabas a tarefa no dia tomar café? Como é que fazes? É a hora em que eu registro a pena. Disto à hora. Se eu pensou às quatro da tarde e acabo ao meio-dia, não vou às seis horas. Acabou ao meio-dia. Hora de seis horas? Não te suporto. Não fazes porquê? E horas extra não existe? Não quer dizer que eu não faço uma dieta. Eu não estou a estimar horas extras. Em algumas das casas... Não, nós não fazemos horas extras. Estou a falar sexo. Esse fator não é. Claro. Hora de sério. 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 Não é. Hora de sério. Não é. Mas para isso precisas de uma metade... Estavas a ver coisas bocadas. Para uma coisa, aquilo que isso permite dizer é dizer que... esta história demorou X esforço, exatamente, que eu tenho, pronto. Mas o conceito é ter mais precisão dentro daquelas histórias. Mas se tiveres ao nível da tarefa, se calhar tens uma precisão, mais meia hora, ou mais ou menos meia hora. Mas é assim, eu posso dizer porque é que nós não usamos o reporte no TFS? Usar reporte no TFS é tipo 30 de coloio, como eu sou dizer, é tudo ou nada. A menos tu vais começar a dizer uma ferramenta de exploração para trabalhar um pouco. É pá, e os nossos projetos não voltem a visualizar o seu lado de não fazer. Porque isso não é isso. Não vai acontecer. Mas eles não usam aquele ferramenta, eles usam o Excel. Os seus projetos usam o Excel. Não gostemos de centralizar porque não usamos o TFS. Mas a única coisa que nós não temos é o tempo exato por tarefa. Mas sempre o tempo por tarefa é pá, o que é mais ou menos maior. Mas tudo isso não se faz, percebes? Mas como é que recolhes a informação dos computadores e sincronizas todas? O que é não é de elas? Quero as pessoas subindo? Sim, exatamente. Cada pessoa subindo. Não, porque é disciplina. É disciplina as pessoas. O que é? 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 Só pelo lugar ali de sincronizado o Excel. O que é? É tipo um número que cerca de OES? Não, não tem nada a ver, porque nós temos o reporte por dia. Eu já estou a tomar nota para fazer blackout em algumas, portanto... Mas sim, digamos, para mim isso é pacífico, é uma forma mais precisa e mais conveniente até a tecnologia. Nós não usamos isso. Depois portemos coisas penduradas nos Excel, onde as pessoas procuram as horas. Daí leva ao sistema de métricas, não sei o que. Pelo contrário, tenho que ter apostado a todas as demais coisas com base em decisões. Parece que vou errar as análises. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Fez-te em um SQL. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. O Excel tem um bem reputation, claramente. Tipo... Ah, nós trocámos o do Excel pelo primeiro venda gestão, não sei o que. Não, 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 não. O Project Server não é nada. Estão todas as igrejas. Estão ótimos. Mas pronto. Pá, mas a verdade é que o Project Server se perde boa a flexibilidade. Nós temos a sensibilidade do Excel. Não há. Não há. Não há. Não há. Não. O Excel é algo que eles acham que é o mais próximo. Sim, não, é assim. A questão é... Deixa-me pôr as coisas de outra forma. Nós, antes do Excel, temos alguns edifícios desenvolvidos por nós que mandam dados para o SharePoint e imaginações exportas para as estruturas do SharePoint, etc. O sistema não acaba aqui, ok? Mas... Estava aqui comigo hoje. Sim, isto foi-me de outras formas. Ok. Mas a questão é... Nós temos vindo a mudar o processo ao longo dos anos e neste momento temos uma taxa de acertos muito grande. Não temos dúvidas nenhumas que é muito grande em relação ao reino institucional. Isso não quer dizer que se viemos carros ou baratos. Isso quer dizer que acertamos. Ok? E quando se acerta muito, não se tem incentivo para mudar radicalmente. É pá, claro! Não é? Curiosidade. Qual foi diferente é o vosso processo agora de há cinco anos e há sete anos? Há sete anos não tínhamos template Excel. Já tínhamos informação histórica, por exemplo, por retiro de tarefa. Não estávamos a usar Scrum generalizadamente. Começávamos há dois cinco anos. Há quatro, cinco anos. A questão é mais da perspectiva de, imaginando que eu amanhã quero, não quero domingo, mas segunda-feira gostava de realmente melhorar o meu processo e tudo mais, a minha sensação assim, à primeira vista, é que eu se decidir aplicar isto, que vou falhar porque isto não é, isto existe no contexto da tua equipa ou das tuas equipas, sendo que isto aqui é isto como ele está e não isto como intenção. Então, é assim. Então, ok. Começando, vou é de pequeno. Comprar o livro de McConnell, ou sacar o net, o CHM, e aplicar o capítulo 2. Não tens, é só criar uma template Excel. Só isso. Começa só por isso. Se vais fazer uma coisa, faz isso. Ok? E não é tão difícil assim. Se pensares no teu processo tradicional, hoje provavelmente fazes uma tarefa uma hora, uma tarefa uma hora, uma tarefa uma hora, uma tarefa uma hora, passa por três. E tens meio dos informes. Só isso vai aumentar. Portanto, aumenta a qualidade de serviço. Está-se a ver? Não precisa ser um processo organizacional por trás com o estado de serviço. Ok. Mas isso é fácil de ter sido igual, não é? Sim, mas é simples. Quando fazes o par, o que fazes é que cada um faz a sua estimativa completa e depois comparam, tarefa a tarefa. Não sei se é isso que ias perguntar. É outra forma de ser. Sim, em vez de ser, pá, muitas vezes não é fácil. Se a vez no projeto, fazes que caem pouco, acentas que fazes, não é? Mas se as vezes as pessoas não estão num projeto, pode ser difícil juntar-o. Não, não é? Não, não é? Não. Mas, mais questões? Já entramos a estimativa? Não sei por quantos. Por quantos, por cento? Já, agora, eu também fiz, para cá não ia pensar isso quando vim para cá, que é, pá, a apresentação tem 30 slides, normalmente demora de dois a três minutos por slide, mas estes slides metro, por um gramma que está a apresentar, não sei porquilo. Mas provavelmente vai exceder o tempo, as coisas destes de vida. Ah, e usando a informação histórica foi eu, o outro excedeu foi eu. Alguém me botou o braço, não? Então, acho que está tudo.